Gente, hoje estou indo passear de motorhome E como ele é muito grandão A gente vai parar Já estou chegando em Salvador A gente vai parar ali no estacionamento Vamos deixar ele estacionado E aí a gente vai de carro fazer um passeio turístico E eu vou mostrar para vocês Mas o mais importante desse vlog É que eu estou passeando de motorhome Gente E eu vou deixar aqui nos cards Aqui em cima um link Onde eu mostro ele com detalhes Onde eu mostro o início O meio e o fim, mentira Onde eu mostro por fora, por dentro O que é que tem, tudo direitinho Mas é muito bacana, a gente está viajando Aqui é o corredor Se eu estiver cansada Eu vou lá para aquela cama e deito Aqui a gente pode ficar vendo A estrada passando Tem uma televisão aqui atrás de mim E vou mostrar o motorista Renato dirigindo Aqui, dá um oizinho, um quilom Suspende a mão, Renato Oi Eles estão dirigindo ali E eu vou aqui numa mesinha Que tem aqui do lado Se eu ficar com fome Eu posso fazer minha comidinha aqui Tem micro-ondas Tem cama A gente vai A gente vai parar em algum lugar Para achar um estacionamento grande Para deixar ele E aí a gente vai de carro E eu vou levar vocês um pouquinho comigo Para conhecer o mercado modelo O elevador Lacerda Igreja do Senhor do Bonfim Essas coisas Tá certo? Então vamos lá Passear em Salvador Metade de motorhome Metade de carro Aí a gente tem que ir para um lugar Onde seja permitido estacionar carro grande E pedir autorização Isso é para vocês saberem Pode falar, Renato Todo lugar que a gente vai Que é assim Que não tem entrada A maioria tem uma entrada assim E você vai lá Fala para o segurança O segurança vai e vem E libera essa entrada Mostra a entrada Como é que é É uma entrada assim Grande Porque a gente não passa Naquelas cancelas Aí ele deixa a gente entrar Aqui ele está servindo de Orientador de estacionamento Pronto Aí agora a gente vai Estacionar aqui Nesse lugar grande A céu aberto Tranquilo E pegar o Sabe por quê? Se você para Em duas vagas de comprido E enche de carro Na sua lateral Você não tem como virar Entendeu? Depois na hora de sair, né? Você dá até quatro vagas E aí que a gente Parou no shopping Almoçamos E estamos indo agora Para onde mesmo, Renato? Senhor do Bonfim Para a igreja do Senhor do Bonfim Se vocês querem ver Salvador pela janela Quando eu chegar lá Na igreja do Senhor do Bonfim Eu mostro mais um pouquinho Tá? Loja aqui, ó Rosana comprando tudo Da loja E o marido que paga Né, Renato? A mulher compra E o marido paga Olha, tá com o cartão Ali na mão Para pagar Tem um monte de coisa legal Tem vestidinho Tem necessidade Tem um monte de bloco Do Senhor do Bonfim Aqui é a igreja do Senhor do Bonfim Onde todo mundo Amarra fitinhas Na grade E faz o pedido A grade lotada de fita Do Senhor do Bonfim Todo mundo amarra São três nós Três pedidos Aí, ó Todo mundo amarrando Fitinha Para fazer pedido Aí, aqui Aqui é a pracinha Que fica em frente à igreja Fica muito camelô Vendendo lembranças Aí, ó Aqui é a igreja Do Senhor do Bonfim Ela é muito famosa Aqui em São Rodô Quinta-feira que passou Teve a festa dela A festa da lavagem É uma festa muito bonita Onde as pessoas Saem andando Do comércio Até aqui São oito quilômetros Que as pessoas Vêm andando Aí tem a festa A parte profana Que é a parte de som De música E a parte religiosa Que é onde elas lavam As escadarias Aí a igreja Fica toda iluminada É bem bonito Acabamos de chegar No mercado No modelo Ali É o elevador Lacerda A visão de lá de cima É muito linda E aqui é o mercado modelo A gente vai pra lá Agora Vamos de sair Do mercado modelo A gente vai passar por ele Aqui do lado Agora Aqui ó Esse é amarelo E agora A gente tá indo Pro elevador Lacerda Porque pra pegar Aqui embaixo A fila tava quilométrica Eu não gravei Porque eu fiquei com medo De gravar com o celular lá Porque é muito cheio Mas a gente vai subir E eu vou mostrar pra vocês A vista lá de cima Da Bahia de Todos os Santos Que é maravilhosa A parte alta Do elevador Lacerda Onde tem esse nome Eu acho que é novo isso Festival da Virada Ai Deixaram aqui Pra tirar foto Olha Vem lá Larinha Me dá a mão Não Vou tirar foto Vem lá 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal